E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Esse aqui é o Pius Mirage NASCAR É um grafismo novo aí Eles chamam de camaleão, tá? Ele tem algumas características aqui que mudam de cor, ó Por isso o nome camaleão Essa é a parte de cima dele A queixeira removível Com os detalhes na pintura Bem legal o capacete, ficou Tem ranhura aqui atrás Esse capacete tem duas entradas de ar na cabeça Uma entrada de ar no queixo Tem um óculos interno, né? Que é removível A forração dele é toda removível O feixe é micrométrico, tá? Tem um local aqui onde você pode guardar na moto A maioria das motos da Yamaha e da Honda tem Esse capacete é o capacete tradicional já da Pius Tem muito tempo que ele tá no mercado Eles vêm mudando só o grafismo dele, como é o caso desse aqui E algumas modificações aí, como entrada de ar Viseira interna, viseira de fora E a forração foram feitas também no longo do tempo aí A queixeira é removível Vem um acabamento pra colocar aqui se você remover a queixeira Tá? E quem quiser ver ao vivo pode vir na Avenida Paulista 575 Sala 213 no segundo andar Quem quiser comprar pelo site é upmoto.com.br Ou pelo WhatsApp 011-99806-7042, beleza? O nosso site é upmoto.com.br A loja fica na Avenida Paulista 575 Sala 213 no segundo andar Beleza? Galera, deixa um likezinho, segue a gente aí Lembrando que tem todas essas outras cores aqui também Além dessa que eu mostrei agora aí, tá? O link pra comprar vai tá na descrição do vídeo aí, tá bom? Um abraço